Música 20 mil pessoas acompanharam neste domingo a final do Freio de Ouro 2015 no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A competição entre equinos da raça crioula reuniu 14 finalistas em duas categorias. Entre os machos, o vencedor foi J.A. Libertador, da fazenda Santa Ediviges de São Lourenço do Sul, montado pelo ginete Milton Castro. A importância é muito grande, porque é um ano que a gente trabalha com muito empenho, é credenciadora, classificatória, e a gente chega aqui e consegue ganhar um Freio de Ouro, então aí concretizou a felicidade. Castro recebeu o troféu das mãos do vice-governador José Paulo Cairoli, representando o governador José Ivo Sartori. Para nós tem um significado muito importante, de um estado que anda, um estado que dá certo, e aqui é o exemplo vivo do nosso Rio Grande que nós queremos. Da categoria fêmea, a vencedora do Freio de Ouro 2015 foi J.C. Utopia, da cabanha J.C. de Barra do Quaraí, montada pelo ginete Raul Lima. J.C. Utopia, montada pelo milete Raul Lima. Legenda por Sônia Ruberti